Tô meia noite, essa mina já sabe Tô meia noite, essa mina já sabe DJ, DJ Bill caralho, manda pra ela, puta aí Ela já vem preparada, já vem pre, já vem pre, já vem preparada Depois que toma bala que ela perde a frescura Depois que toma bala que ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O DJ Bill, moleque, é bravo e dá bala pra vagabunda MCMN é bravo, dá bala pra vagabunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, ela encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Tô meia noite, essa mina já sabe Tô meia noite, essa mina já sabe DJ, DJ Bill caralho, manda pra ela, puta aí Ela já vem preparada, já vem pre, já vem pre, já vem preparada Depois que toma bala que ela perde a frescura Depois que toma bala que ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, ela encaixa meu piro na bunda O DJ Bill, moleque, é bravo e dá bala pra vagabunda MCMN é bravo, dá bala pra vagabunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, ela encaixa meu piro na bunda Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda